Música TV Chessuli na cobertura da Vessui América Latina 2010. Nós vamos conversar agora com o pesquisador do USDA, Marcos Rostanho. Doutor Rostanho, por que as doenças entéricas continuam a ser uma preocupação na suinocultura mundial? A suinocultura, assim como qualquer outro sistema de produção de alimentos de origem animal, depende fundamentalmente do bom funcionamento do trato intestinal dos animais. A função fundamental desse sistema é a conversão de alimentos de origem vegetal para proteína de origem animal. Obviamente, qualquer fator que venha comprometer o funcionamento desse sistema vai ter um impacto econômico e vai afetar a produtividade. As doenças entéricas são e sempre serão um grande desafio, não só pelo impacto, assim como eu mencionei, mas por serem muito comumente, ocorrerem muito comumente de forma subclínica nas granjas e causarem dificuldades de atingir metas produtivas ou passarem completamente desapercebidas. Muitos produtores nem sabem os problemas que têm e estão perdendo dinheiro, estão tendo elevados custos ou mesmo relacionando ao tema dos antibióticos. Essas doenças subclínicas acabam forçando ou criando uma necessidade maior de uso de drogas e antibióticos que hoje nós temos que começar a usar de uma forma mais responsável e mais cautelosa. E o que tem sido feito para reduzir a incidência dessas doenças nos plantéis? Hoje em dia, como nós discutimos antes, essas doenças têm estado na suinocultura e ocorrido durante décadas e vão continuar assim sendo. Em função disso, os produtores veterinários ou todos os profissionais que atuam nessa área desenvolveram já um leque muito grande de possibilidades, de ferramentas e além disso, mais recentemente, uma variedade enorme de produtos alternativos ou produtos que procuram estabilizar ou favorecer uma microbiota intestinal mais balanceada, mais sólida, de forma a proteger os animais, cada vez mais você encontra esses produtos e é uma grande parte da indústria hoje. As restrições aos agentes antimicrobianos podem ter contribuído para o ressurgimento das doenças entéricas? Sem dúvida. Os dois lados do uso de antibióticos, ou o seu uso em exagero, ou a sua restrição, qualquer um desses processos em excesso vai causar uma consequência. Obviamente, o trato, o alvo principal dos antibióticos são as bactérias e o trato intestinal é o órgão de maior complexidade microbiana no organismo dos animais. Então, o uso excessivo gera resistências, geram problemas. A restrição ou a completa eliminação do uso dessas drogas, obviamente, abre porta para doenças subclínicas, igual eu mencionei, que já vem acontecendo e, num caso desses, com essas drogas sendo retiradas, esses micro-organismos têm uma condição mais favorável de se expressar e causar doenças, gerando maiores impactos. Dentro dessa questão, a resistência antimicrobiana é uma questão muito forte e muitos consideram uma ameaça, mas também não há como deixar de fazer o tratamento dos animais. Como o senhor avalia essa questão? Essa questão é bastante complexa porque envolve não só a saúde animal ou o potencial risco para humanos. Esse potencial risco vem se tentando provar essa conexão, esse potencial dano ou comprometimento das drogas usadas em humanos, mas até hoje as evidências são muito limitadas. Não existe uma evidência concreta com relação a isso. Mas, por outro lado, a abordagem de precaução, de banir a utilização dessas drogas, como eu disse, abre porta a novos patógenos, que, como consequência, vem a afetar uma outra área que está muito em evidência, hoje em dia, na produção animal, que é o bem-estar dos animais. Se você não dispõe dessas drogas, dessas ferramentas para cuidar desses animais, obviamente vai haver um comprometimento do bem-estar desses e, como consequência, eles vão sofrer. Então, é uma situação bastante complexa, que precisa ser muito bem analisada e as decisões devem ser tomadas de uma forma muito sólida e baseadas em evidências científicas. Nós conversamos com o pesquisador do USDA, Dr. Marcos Rostanho, TV Gessul, na cobertura da Vessuí América Latina 2010. Dr. Marcos Rostanho, TV Gessul, na cobertura da Vessuí América Latina 2010. Dr. Marcos Rostanho, TV Gessul, na cobertura da Vessuí América Latina 2010.